Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso intensivo de preparação para exame. O meu nome é Catarina Oliveira, hoje vamos falar sobre perturbações psicóticas, esquizofrenia e perturbação delirante persistente. Tendo em conta a necessidade de condensação de informação nos slides, peço-vos que, posteriormente, façam uma leitura mais atenta dos mesmos. Comecemos por falar de esquizofrenia. Esta é uma doença que, do ponto de vista etiológico, tem uma etiologia multifatorial, há um contributo genético, há um contributo daquilo que é o ambiente, ao longo da vida do indivíduo, desde a sua formação em neutro até aos seus hábitos de vida, e também há características de personalidade que estão associadas a esta doença. Sabemos que, do ponto de vista neurobiológico, existe efetivamente uma diminuição do volume cerebral e que, do ponto de vista funcional, há alteração naquilo que é a conectividade dos circuitos cerebrais. Do ponto de vista neuropatológico, percebemos que não existem alterações neurodegenerativas, mas sim uma alteração do que são as sinapses e os marcadores dendríticos. Por fim, a bioquímica associada a esta patologia passa por alterações a nível dos neurotransmissores dopamina, glutamato, gaba e serotonina. Também encontramos marcadores inflamatórios aumentados nesta doença, principalmente na frase prodrómica. Falemos, então, da clínica de esquizofrenia. Clínica de esquizofrenia tem sintomas em diversos grupos. Comecemos pelos sintomas positivos, são aqueles que são mais exuberantes clinicamente, associados à presença de atividade psicótica, nomeadamente de atividade delirante e de alucinações em várias modalidades. De referir que as alucinações visuais são muito raras na esquizofrenia e, habitualmente, apontam-nos para outra etiologia, nomeadamente o estado confusional ou mesmo a existência de demência. Carl Schneider foi um psiquiatra que descreveu muitas das alterações positivas ou dos sintomas positivos mais comuns na esquizofrenia que, hoje em dia, nós utilizamos. Depois, no que concerne aos sintomas negativos, estes sintomas são negativos precisamente pela falta de atividade ou função, nomeadamente a alugia, a avulia, as alterações afetivas e mesmo a anadonia. Estes sintomas podem estar presentes desde o início da doença, mas, habitualmente, associam-se à evolução crónica da mesma. Não esquecer que a esquizofrenia também pode concorrer com sintomas depressivos, sendo que, hoje em dia, percebemos que esta é uma patologia comórbida até bastante frequente. Importante lembrar do diagnóstico diferencial entre o que é depressividade, sintomas negativos ou até mesmo Parkinsonismo induzido por aquilo que é o tratamento. Temos também, e é outra classe muito importante, a presença de sintomas cognitivos. Muitas das vezes estes sintomas cognitivos e também neurológicos surgem antes dos sintomas positivos. São sintomas minor, habitualmente, e que vão evoluindo, principalmente na área de memória e de atenção ao longo da doença. Do ponto de vista neurológico, muitas vezes temos pequenos déficits de coordenação motora que já são notados mesmo na infância. Por fim, tendo em conta a clínica, temos aquilo que são os preditores clínicos de mau prognóstico, que se associam a fatores do próprio indivíduo, nomeadamente sendo o sexo masculino, solteiro, o facto da doença começar em idades jovens, haver já a história familiar de esquizofrenia, existir abuso de substâncias, mau ajuste social pré-mórbido, inícios que são muito insidiosos e precisamente por serem insidiosos é que levam ao facto de não serem tratados, da doença não ser tratada e nós sabemos que este é um dos aspectos mais importantes da esquizofrenia, o facto dos doentes, quanto mais tempo o doente não tiver tratamento, pior é o seu prognóstico. A presença de sintomas negativos muito acentuada também é de mau prognóstico, déficits cognitivos, ausência de sintomas efetivos, um insight pobre, que infelizmente é muito frequente na esquizofrenia, a ver aquilo que nós chamamos de emoção expressa na família, ou seja, quando a família apresenta um hipercriticismo que passa ao doente ou mesmo, e como muito comum, a má adesão ao tratamento. Do ponto de vista dos critérios de diagnóstico, tanto o DSM-5 como o ICD-10 têm critérios para a esquizofrenia, algo diferente, sendo que vou salientar principalmente o critério temporal, sendo que no DSM-5 nós precisamos de ter sinais contínuos ou de sintomas pelo menos 6 meses até podermos fazer o diagnóstico da esquizofrenia, ao passo que no ICD-10 considera-se apenas 1 mês. O tipo de sintomatologia já foi aquela que também vos referi no slide anterior. Relativamente ao tratamento desta doença, sendo a esquizofrenia uma doença psicótica primária, obviamente que tratamos a doença com antipsicóticos. Hoje em dia usamos os antipsicóticos atípicos, pelo seu melhor perfil de efeitos adversos e o melhor perfil metabólico, e nas doses mais baixas e eficazes. Do ponto de vista clínico, utilizamos mais a paliperidona, ou a lanza-pina, ou a aripiprazola, ou mesmo a cariprazina. Este uso de antipsicóticos iniciado na fase aguda deve-se-á manter em manutenção e tratando-se efetivamente de uma doença de esquizofrenia. É uma doença crónica e, como tal, tem que se manter até o resto da vida do doente, sendo que a suspensão de antipsicóticos associa-se a uma alta taxa de recorrência. Para garantir a melhor adesão, utilizamos hoje em dia formulações injetáveis de longa duração, sendo que atualmente temos no mercado e disponíveis a formulação de 3 em 3 meses, ou seja, o doente faz uma injeção de 3 em 3 meses e consegue manter o seu perfil funcional. Quando isto não é possível, ou seja, quando nós tentamos dois antipsicóticos em doses ótimas e com boa adesão, e ainda assim mantém-se a sintomatologia psicótica, falamos daquilo que é a esquizofrenia resistente e que, na verdade, está presente em um terço dos doentes. Neste caso, temos apenas um fármaco que nos ajuda e com boa taxa de resposta, que é a clozapina. Em alguns casos mais particulares, temos que recorrer à eletrocompulsiva ou terapia, um dos tratamentos mais eficazes que nós temos em psiquiatria, principalmente se tivermos sintomatologia afetiva ou, neste caso, depressiva grave. Por fim, temos outras intervenções, nomeadamente nas intervenções sociais, as terapias familiares e de psicoeducação, as terapias cognitivo-comportamentais, embora aqui a evidência seja algo controversa, o treino de competências sociais, a arte-terapia ou exercício físico e mesmo outros tipos de intervenções que podem ajudar naquilo que é a gestão da doença e mesmo o tratamento de comorbididades. E assim terminamos a nossa aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Só de referir a importância de, anexamente a esta aula, estudar aquilo que são os ativos psicóticos, as suas classes, efeitos adversos, etc. Um bom estudo e obrigada!